Meus amigos, chegou a hora de nós jogarmos RPG juntos. O que é RPG? É simplesmente o jogo mais fantástico já criado pela humanidade. Você não teria os videogames como você tem hoje se não fosse o RPG. Você não teria todo este universo fantástico, explorado em todo tipo de jogos hoje, se não fosse o RPG. Criados inicialmente pelo Gary Gygax e o Dave Arnson, lá na primeira edição de Dungeons & Dragons. Eu estou aqui com a minha coleção de Dungeons & Dragons da quinta edição, mas jogo desde os meus, sei lá, oito anos de idade. Quando meu pai chegou a primeira vez em casa, era um lançamento na Abril, ele chegou com First Quest. Como ele tinha uma relação muito próxima com o pessoal da Abril, eu fui, acho que um dos primeiros do país a receber isso. e eu fiquei absolutamente maravilhado. É um jogo que trabalha todas as tuas habilidades possíveis. Matemática, filosofia, literatura, interpretação, etc. Eu vou convidar vocês a participar dessa experiência comigo, tá? Se eu tenho um canal há nove anos no YouTube, e eu consigo fazer as pessoas ficarem entretidas em vídeos diários, que eu faço segunda a sábado aí no canal, durante quase nove anos, eu devo tudo ao RPG. Porque é como você, sei lá, como você fascinar as pessoas narrando alguma coisa. E foi o RPG que me ensinou isso. Se eu tenho, sei lá, uma trajetória de sucesso nos produtos que fiz aqui, eu devo também muito ao RPG. Se eu conseguir ser um professor de música que fazia com que os alunos se mantivessem ali entretidos na aula, focados em aprender, eu devo muito ao RPG. Eu acredito que o RPG deveria existir em cada uma das escolas brasileiras. Sabe? A aula de RPG. Não existe uma maneira melhor de você fazer com que o cara aprenda, por exemplo, a respeito das bandeiras brasileiras, se não através do RPG. Das tribos que existiam no Brasil, através do RPG. Através da história romana. Através da guerra do Peloponeso. O RPG é uma porta onde você pode vivenciar histórias reais e histórias fictícias. O que você tem hoje nos jogos de videogame, certo? São uma pequena amostra do que é o RPG e do potencial criativo que ele tem. Quando você joga, por exemplo, o The Witcher, o The Witcher é um RPG bem feito. Baldur's Gate 3, que vai ser lançado agora, é um RPG muito bem feito. Mas o RPG de mesa é muito mais do que isso. Porque ele expande imensamente as possibilidades, as respostas e as ações e reações não estão pré-determinadas por algo que já está programado no computador. Então, se você não conhece Jogo Incrível, eu vou convidar você a conhecer. A primeira coisa é que eu queria que ele fosse diferente. Os meus primeiros jogos fossem diferentes. Eu tenho aqui uma parte da minha casa. Ela é muito agradável. Vou mostrar junto aqui. Eu queria que as sessões de RPG acontecessem aqui, nesta mesa, entendeu? Ela até foi trabalhando, não pensando, é claro, no RPG. Mas é um lugar que eu acho que é muito legal. Seria muito legal jogar aqui. Colocar uma câmera filmando três jogadores nessa cadeira. Eu ali narrando as histórias, uma dessas duas cadeiras aqui. E outros jogadores ali também. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui desse lado. Acho que dá. Só que não foi possível. RPG para mim também significa família. Então, são pessoas que eu gosto muito, que eu convivo com elas. Então, o RPG para mim significa que eu vou estar próximo de pessoas que significam para mim. E para essas pessoas eu vou perder tempo, vamos dizer assim. Não é perder, é claro. Mas eu vou dedicar o meu tempo para criar histórias onde elas podem colaborar comigo e conviver nessas histórias. E aí, cara, o meu irmão agora com muito trabalho, eu queria muito que o meu irmão jogasse aqui. Minha ideia era fazer pessoalmente, como o Critical Role fez, faz. Então, pessoalmente, com o meu irmão e com alguns amigos que moram próximos e jogam comigo desde criança. Mas está todo mundo, todo mundo com os afazeres aí do dia a dia e não foi possível. Então, nesses primeiros jogos eu vou fazer de forma experimental, tá bom? Só virtual mesmo. Através de uma plataforma chamada Foundry. Não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, aqui está rodando o Foundry, onde eu fiz alguns testes com alguns dos jogadores. Esse aqui é o Baltzord, que é um anão guerreiro, né? E está junto com a Calilce aqui, que vai ser a nossa feiticeira. Então, esse foi o primeiro teste que eu fiz com eles. E aí, a gente vai fazer através do Oberon, o Pablo que entende mais disso. E transmitir esses jogos primeiramente narrados. Eu queria, é claro, que fosse presencial. Mas, infelizmente, não é possível. Então, nós vamos começar assim. Eu não tenho grandes pretensões disso também. Num país dominado aí por putaria e as notícias mais vis que você pode ler. Porque eu duvido que as pessoas se interessem por histórias, principalmente histórias fantásticas, a respeito de mundos fictícios, né? Mas nós vamos começar. Então, tem o Pablo, que é o rapaz que faz as thumbs aqui dos vídeos. Que há muito, muito tempo já falou, Pô, Nando, eu queria jogar RPG. Eu sonho em jogar RPG, mas eu nunca acho o grupo pra poder jogar. Mas, pois, então, nós vamos fazer a esposa dele, a Júlia, o meu amigo de infância, o Léo, que é um dos brasileiros que fez a tradução da Ilíada. Está aqui, ó. Olha aqui na biblioteca. A Ilíada de Diomero. Caiu outro livro aqui, peço perdão. A Ilíada de Diomero. E nós jogávamos quando tínhamos lá, sei lá, nós 11 anos de idade, 12 anos de idade, não sei. Só sei que era fantástico. Então, poder partilhar isso e o Vini, que hoje faz a minha assessoria aqui no canal. Tá bom? Bom, esses jogos vão começar brevemente, pra que vocês possam assistir. É algo que, por exemplo, o Pablo nunca jogou na vida dele. Então, assim, é também um trabalho de poder ensinar a jogar, a interpretar, a entrar dentro da pele do personagem. A Júlia também nunca jogou, né? O Vini jogou um pouco com a gente e o Léo joga desde sempre comigo, né? Desde que nós éramos adolescentes aí. Então, é um experimento que eu vou fazer. E eu vou convidar vocês a assistir. Eu vou deixar o link aí na descrição, tanto pro canal do YouTube que a gente vai criar e também pro canal do Twitch que nós vamos criar também e colocar esses jogos lá. Primeiro nós vamos fazer gravado e depois nós vamos soltando, sei lá, em vídeos de meia hora pra preencher a semana. Tem gente que faz, é claro, por exemplo, o Critical Role, o pessoal do RPG Planet, por exemplo. Eles vão lá e colocam, sei lá, duas horas de vídeo. O pessoal do DM Party, que é meu brother aqui também, vai lá e coloca um vídeo de duas horas. Eu vou colocar vídeos curtos de meia hora, entendeu? Pra que as pessoas assistam e nós vamos fazer, criar aí as nossas histórias. Vai ser dentro do mundo de Faerun, Forgotten Helms. E eu não vou escolher uma história específica aqui. Então, por exemplo, eu não vou chegar aqui e fazer a Dungeon of Mad Maze. Porque eu acho que você fica muito preso, quando você pega algo assim, você fica muito preso ao livro. Eu vou misturar tudo. Se, no momento, o personagem desejar ir pra qualquer lugar da costa da espada, onde tem os gigantes, ele vai. Ele vai fazer o que ele quiser. Se ele desejar, a qualquer momento, procurar saber mais a respeito do Strade, eles vão e fazem o que eles quiserem lá. Claro que vai ter que ter um tema principal de conflito dentro deste mundo. Mas eu acho que a história é mais legal quando você vai criando. Se eles quiserem ir pra Icewind Dale. Não, esse aqui é o Feywild, né? Que é um outro plano aqui. Mas tem o Icewind Dale aqui, onde é que está. Bom, enfim. Eles vão pra onde eles quiserem. Eles fazem aquilo que eles quiserem. O RPG é isso. É um jogo onde a história é colaborativa. Entre aquele que narra e aqueles que definem o rumo das coisas. Muito bem. Eu vou deixar os canais que eu criar aí na descrição. Tanto do Twitch, quanto onde essas lives vão acontecer. E eu recomendo, pra quem quer entender melhor o que é o RPG, esse jogo fantástico, tá? Tem alguns canais aqui no YouTube que eu acho que são incríveis. Tem o Demis Party, tá? Do meu querido amigo. Aqui, ele está online, inclusive. Mandou uma mensagem hoje. O Edu já mandou uma mensagem. Ele falou, olha, eu vi aqui seu vídeo. Fala que você vai jogar RPG. Ele tem uma mesa de jogo, cara. Que é um sonho. O que esse cara tem de miniatura? O que esse cara tem das coisas? Não é brincadeira, sabe? Ele falou, eu vi seu vídeo. Você vai começar agora o jogo, né? Vou. Então tem o Edu, canal Demis Party. Tem o RPG Planet, do Cello. Eu acho que é um canal fantástico. Aliás, eu nunca vi um cara manjar tanto do Lord RPG como ele. Incrível, tá? E pra quem quer saber mais a respeito deste software que eu vou usar para narrar essas primeiras aventuras. Então vai ser tudo meio narrado, tá? Se você quiser curtir o jogo, você faz o seguinte. Coloca um fone de ouvido e olha pra tela de vez em quando. Porque, é claro, eu vou ilustrar cada cena onde eles estiverem. Vai aparecer pra vocês quando vocês estiverem assistindo. Mas é uma história. Ela é narrada. Ela é uma história divertida porque as pessoas podem interagir. E como hoje na internet tudo é interativo, vocês podem interagir com os jogadores e sugerir ações pra eles também. Porque não. Se eles vão fazer ou não, não sei. Mas enfim, quero recomendar também dois canais aqui que são bastante interessantes pra sacar de Foundry. Foram muito importantes pra mim. É o Mestre Digital, que explica tudo a respeito do Foundry. E o Dados Críticos, que ensinou inclusive na internet como hospedar o Foundry. E pra mim foi muito importante. É difícil pra cacete. Até hoje eu não sei como eu fiz pra hospedar o meu próprio Foundry. Porque parece um... Sei lá, cara. É um negócio de computação que você tem que jogar lá no Google Cloud. E no Google Cloud você transmite pros outros. É um negócio... Eu nem sei como eu fiz. Eu só fui seguindo passo a passo dos dados, canal Dados Críticos. E cheguei lá. E fiz o Foundry funcionar aqui. Tenho jogado há pelo menos um ano. Eu tinha um grupo com o André Guedes, o meu irmão, o Vini e outros amigos. Nós jogávamos também. Então já tô um pouco habituado aqui com o Foundry. Mas pela primeira vez eu vou gravar esses jogos. Pra que fique uma lembrança. Uma lembrança pra gente mesmo. Como eu falei, eu não tenho nenhuma pretensão com esse canal, nem nada do tipo. Aliás, eu nem tenho trilhas sonoras que não estejam já com direitos autorais. Eu vou escolher aqui o que eu achar bonito. Não é um canal pra monetizar, nem pra fazer sucesso, nem nada do tipo. É pra gente jogar e se divertir e eu poder partilhar isso com vocês. Tá? Então é isso. Eu vou deixar os canais aí na descrição. Esses canais aí são a sugestão. E assim que nós começarmos o jogo de fato, como eu falei, o Pablo e a Júlia são jogadores iniciantes. Então a gente vai com bastante calma. Como se eu também soubesse todas essas regras aqui de cor. Nada. A diversão não é essa. A diversão não é saber as regras. Pelo contrário. No RPG a diversão é você quebrar elas. Porque como é que você vai poder matematizar todos os efeitos da natureza? Não tem como. Então você acaba... O faz de conta é o mais divertido de tudo. Ainda mais os combates no Dungeons & Dragons que desde a terceira edição se tornaram muito táticos e às vezes muito maçantes. Mas muito bem. Esses canais estarão aí na descrição. Nós vamos jogar juntos assim que essas partidas forem gravadas. Nós vamos transmitir para vocês alguns dos jogos. E é isso aí. Eu espero um dia realizar o sonho de poder naquela mesa jogar presencialmente. E poder fazer que nem o Critical Role faz. Tá bom? É isso aí. Aliás, o Matthew Mercer, que é o mestre do jogo lá. O cara é excelente. O cara é realmente muito bom. Muito bom naquilo que faz. Já pensou ter um canal desse tamanho de RPG no Brasil? Porra, ia ser sensacional. Mas eu não tenho nem essa pretensão. Só quero me divertir junto com vocês diante desse mundo aí cheio de problemas e cheio de dores de cabeça que a gente vê todos os dias. Aliás, o jogo, desde a história da humanidade, sempre serviu para pacificar as pessoas. O jogo sempre serviu para isso. Pacificar as pessoas. Pessoas que pensam diferente podem sentar em uma mesa de RPG e se divertir do mesmo jeito. Podem entrar dentro de um mundo de fantasia, onde todas essas mágoas e todas essas contendas que existem no mundo real, não existem lá, entendeu? E são diferentes. Tudo o que você tem hoje. Primeiro, eu acho que começa aí na literatura fantástica com o Tolkien. Mas tudo o que você tem hoje, meu irmão, no videogame principalmente, e a gente pode dizer também o próprio desenvolvimento tecnológico e gráfico do computador, deva ao RPG. Eu convido vocês a conhecer esse jogo maravilhoso junto comigo aí nos canais da descrição. Depois eu ajeito isso daí que tem muita coisa. Grande abraço e é isso aí. Excelente sábado.